Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Forte Night E nesse vídeo, Manos, eu quero mostrar o evento que acabou de começar Que é o evento Nem Dica Um Amigo Que você pode conseguir muitos itens gratuitos, incluindo uma skin na conta, tá? Que eu já tinha comentado um tempo atrás A skin em questão é essa aqui, tá? Que é tipo aquela taxista, só que com uma roupa um pouco diferenciada E todos os itens do conjunto dela, né, também vão ser recompensas gratuitas Mas antes de eu falar aqui sobre o evento, só quero esclarecer sobre as gameplays Que muita gente comentou ontem, porque eu não tô trazendo mais gameplay aqui no canal É porque as últimas semanas eu resolvi muita coisa, tava muito corrido pra mim Também teve muita atualização no jogo, né, por causa aqui do Halloween Vai ter outra atualização amanhã, possivelmente Então não deu tempo, tá ligado? Mas eu prometo pra vocês aí que próximo domingo eu vou estar trazendo outra gameplay aqui pra vocês, né Com memes e tudo mais, que eu sei que muita gente gosta Mas enfim, Manos, então, ó, primeiro de tudo eu vou deixar o link do evento aqui na descrição do vídeo Pra você entrar, né, você faz login aí com a sua conta do Epic Games, tá? Fazendo login, vai aparecer o seguinte, né, o seu progresso aqui Que você pode conseguir as recompensas E como funciona esse evento é muito simples, tá? Tá escrito aqui embaixo, olha só Adicione até 5 amigos do Fortnite no site do programa Indique um amigo Que tenha jogado menos de 120 minutos de um modo de jogo principal do Battle Royale, né Ou seja, modo solo, dupla, trios ou esquadrões Nos últimos 30 dias, incluindo novos jogadores Ou seja, o que você vai fazer? Você vai fazer login na sua conta Aí aqui, Manos, vai estar o seguinte, ó Adicione um amigo do Fortnite Você clica aqui e vai aparecer sua lista de amigos Os amigos elegíveis, né, que você pode convidar pra participar desse evento, né Como tá escrito aqui, né, são amigos que não tenham jogado aí mais de 120 minutos, né Ou seja, duas horas no último mês Eu acredito, né, que você vai ter alguém aí que não joga um bom tempo, né Que você vai poder convidar pra participar E lembrando, né, que vale também novos jogadores Então se você conhece alguém, né, ou até nos comentários aqui do vídeo Se tem alguém, né, que criou uma conta agora, não tenha jogado quase nada Já manda o nick aí, né, pra galera adicionar e fazer tudo junto Etapa 2, né, conclua tarefas no jogo, né, com os amigos indicados E ganhe recompensas E número 3, observação Você pode concluir a mesma tarefa várias vezes com amigos diferentes No entanto, as recompensas só podem ser conquistadas uma vez Então, né, como eu falei, faz login Convida um amigo elegível Quando ele aceitar, você já consegue, então, a primeira recompensa Que é a tela de carregamento A segunda recompensa, que é o envelopamento, né Você tem que desbloquear a primeira tarefa, logicamente Você tem que jogar nenhuma partida Aí no Fortnite com o amigo indicado Também bem simples A terceira tarefa Ficar entre os 10 melhores 3 vezes Não dá pra ver aqui o número, mas é 3 vezes, tá Com o amigo indicado Aí você consegue asa delta Também uma tarefa muito de boas, né A picareta Elimine 10 oponentes com o seu amigo indicado Né, fácil também Então esses 4 itens aqui São muito simples, tá ligado Mas agora a última recompensa, que é a skin É mais complicada Porque a tarefa É pra você obter mais 60 níveis E esperar que seu amigo indicado Ganhe mais 60 níveis também Só que, galera Lembrando que esse evento Vai até o ano que vem, tá Eu já vou comentar Então vai ter tempo, sim, né De você conseguir 60 níveis Aí de sobra Mas o grande problema Talvez seja você esperar o seu amigo indicado Ganhar 60 níveis também, tá ligado Porque se você convidar ele Participar do evento Ele, sei lá Parar de jogar Vai ser um pouco mais complicado De você ganhar essa última recompensa Que, claro, é a melhor de todas Já que é a skin E aqui também tem a aba De perguntas frequentes Que é bem importante, tá Bom, aqui eles falam das recompensas Que eu acabei de falar pra vocês Olha só Essa parte que é bem importante Por quanto tempo Indica um amigo vai durar Jogadores elegíveis Podem se inscrever no site do programa Que é esse site que eu falei Vou deixar o link aqui Para participar do evento Do dia 25 de outubro, né Hoje Até o dia 15 de novembro Ou seja O período de inscrição Vai até o dia 15 Mas o evento Não acaba dia 15 Olha só Após esse período Novos jogadores Não poderão entrar no evento No entanto Jogadores que se inscreveram Antes desse período Ainda poderão concluir as tarefas E ganhar recompensas Com seus amigos registrados Até o término do programa Que vai ser no dia 11 de janeiro Tá Do ano que vem Então resumindo Você tem até o dia 15 Para entrar no site Fazer login Se inscrever Convidar um amigo seu E depois do dia 15 Você não consegue mais entrar Mas você ainda consegue Fazer as tarefas Como eu falei pra vocês Antes E conseguir as recompensas Até o dia 11 de janeiro Por isso então Que a tarefa da skin De você conseguir 60 níveis Não vai ser tão complicado Porque o período É bem longo até Tá ligado E é basicamente isso Eu dei uma olhada Aqui nas outras perguntas E não tem mais nenhuma parada Assim Que a galera tá muito na dúvida Então é só você entrar No link Que eu vou deixar aqui na descrição Você se inscrever Convidar então Até 5 amigos Pode ser 1 Pode ser 2 Até no máximo 5 Aí você resolve Nas tarefas junto Com os amigos indicados Lembrando que O seu amigo Que você convidar Não precisa se inscrever no site Se ele for convidado E aceitar o convite Deu Ele não tem que logar no site Não é só você Que mesmo que for convidar Tem que entrar aqui E fazer o convite Beleza? Então tá aí O evento começou agora Que você pode conseguir Então Essas recompensas gratuitas Tela de carregamento Envelopamento Asa delta Picareta E por fim Então a skin Que eu não sei agora O nome dela Não sei se fala aqui embaixo Mas enfim Que é essa skin Vou estar colocando Vou estar colocando uma imagem Na tela também Para vocês olharem melhor Então tá aí Aproveita para você se inscrever Lembrando que o período De inscrição Vai até o dia 15 de novembro E só um detalhe importante Em relação a tarefa da skin Que já tem um pessoal Me chamando É que ali fala Para você obter Mais 60 níveis De conta E não dessa temporada Só que vale deixar bem claro Que 60 níveis de conta É basicamente um nível Que você upa normalmente No passe de batalha A Epic Games Só não colocou 60 níveis No passe dessa temporada Porque como eu disse antes O evento vai até janeiro Do ano que vem Então já vai estar Na próxima temporada Tá ligado Então por exemplo Se você se inscrever no programa Convidar um amigo seu E você Depois disso Não jogar tanto assim Upar por exemplo Somente 30 níveis Nessa temporada Não tem problema Você pode upar 30 níveis Na próxima temporada Que você alcança Nos 60 níveis necessários E claro O seu amigo Também fazer basicamente A mesma coisa Então esses 60 níveis Que a Epic Games comenta É o nível de conta Que é normalmente O nível ali de temporada Então você pode upar Tipo 20 níveis Nessa temporada Mais 40 na outra Que não tem problema nenhum Beleza? E manos Olhem só Outra parada importante Sobre a atualização De amanhã Até o momento A Epic Games Não colocou horário No Twitter Mas eles vão colocar Mais tarde Tenho certeza Então eu vou avisar vocês Lá pelo meu Twitter também Então se você quiser me seguir Fique à vontade E claro Vai ser uma atualização massiva Versão 18.30 A semana passada Teve na versão 18.21 Que não foi massiva Mas foi uma atualização Bem importante também Então fique ligado Porque amanhã Vai ter atualização E como sempre Eu vou estar trazendo Todas as novidades E vazamentos Aqui no canal Então se você quiser Ficar por dentro de tudo Amanhã Dá uma passada por aqui Vão ter vários vídeos Interessantes E para finalizar Só quero falar Sobre a parceria Do Fortnite Com o Monopoly Que eu tinha comentado Recentemente Que tem essa versão Agora do Monopoly Fortnite E se você comprar Você consegue Códigos Para resgatar Essas mochilas Na conta E eu separei Esse assunto aqui Porque muita gente Está confundindo Qual versão Comprar E eu quero deixar Bem claro Que é essa versão Aqui Essa versão Onde a caixa Tem o drop Aero do jogo É esse tabuleiro Que vocês conseguem ver Tem os personagens Do Fortnite Que são os bonequinhos Que você usa no jogo E tudo mais Então não é Qualquer outra versão É somente essa Que você consegue Os códigos Das mochilas Acho que muita gente Talvez compre Uma versão pirata Do Monopoly Fortnite Uma versão qualquer Que não tem os códigos Então quero deixar Bem claro Se você quer comprar Só por conta Das mochilas exclusivas É essa versão Da tela Que tem a caixa Do drop aero É bom você comprar A versão original Assim você não tem Problema em resgatar Os códigos Na sua conta Mas então é isso Manos Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque me ajuda muito E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado no evento Então indica um amigo Que é só você se inscrever Logar no site Que eu vou deixar aqui Na descrição Convidar um amigo seu Que não joga muito tempo E resolver tarefas Que você consegue Vários itens gratuitos Incluindo aí Uma skin Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí